A mulher de Phineas, o filho do sumo sacerdote, estava dando à luz a um garoto. Enquanto estava orando nessa manhã e essas palavras, nessa tarde, essas palavras vinham sobre a minha mente e o meu coração, quando disseram a ela, o seu sogro está morto e seu marido está morto também. Aquela notícia foi tão chocante, então eles disseram, e a arca de Deus foi levada. Essa garota, essa jovem, sem dúvida, ficou muito chocada com a perca do seu sogro e a do seu marido, mas a Bíblia diz claramente que foi a arca da aliança que trouxe morte sobre ela. E eu acredito que se pudessem ter feito uma autópsia naquele dia, eles teriam encontrado que aquela menina morreu de coração. Porque, quando tentam consolá-la com o nascimento do seu filho, ela não fez caso daquilo antes de morrer e deu o nome do menino Icabod, que significa, de Israel se foi a glória. E a última declaração que o Espírito Santo disse, foi que ela disse, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A grandiosidade disso veio sobre o meu coração hoje. Eu quero te dizer, Santos, esse livro é para te julgar. Quando você lê, precisa te julgar. Quando você repete suas palavras, essas palavras têm que te julgar. Elas vão te julgar, porque elas são a palavra de Deus. Enquanto eu estava lendo hoje, enquanto eu estava estudando, e eu estava buscando a Deus por essa mensagem, a terrível agonia, o horror tremendo, o momento mais desprezível da glória indo embora de Israel, iam fluindo como se fosse um rio em minha alma. Hoje a América está dizendo a Deus que Deus não é bem-vindo em nossa terra. A Corte Suprema dos Estados Unidos está dizendo ao seu povo e o mundo que os dez mandamentos não podem mais ser colocados nas paredes da nossa sala de aula, porque a mente de nossos filhos podem ser influenciados por esses dez mandamentos. Deus tem misericórdia. O que você está dizendo, Jimmy Swega, eu estou dizendo que essa grande terra, uma terra que vai além de qualquer descrição, uma terra que tem oferecido tanta liberdade, liberdade para o seu povo, que valem muito mais do que toda a prosperidade material que o homem pode conhecer. Estamos perdendo, porque a glória está indo embora de Israel, quer dizer, da América, porque a força da América não é nossa indústria, não é Harvard, or Yale ou Princeton, mas a força da América é a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu não me importo em saber qual é o nosso produto interno bruto. Eu não me importo a respeito da média de emprego, se está alta ou não. não me importo com o número de físicos, de engenheiros, ou médicos, ou cientistas, ou teólogos que estão saindo das nossas universidades, quando os louvores e a santidade saem da nossa igreja, a glória vai-se embora e todo o resto vai se perder também. Eu quero que nessa noite você veja três coisas, são bem simples, em conexão com isso que acabei de ler e trazer a sua atenção, eu quero que você olhe para o Espírito ou a glória, e eu quero que você olhe para a igreja e o mundo. O Espírito, a igreja, o mundo. Quando você menciona o Espírito de Deus em nossas igrejas e em nossas vidas, quando você menciona a glória de Deus em nossas igrejas e em nossas vidas, infelizmente a maioria do mundo, ou até mesmo o mundo da igreja, não sabe do que você está falando. Eu vou ser meio negativo agora, mas vou ser meio negativo, porque eu preciso ser negativo. A maioria das igrejas na América, a pessoa não tem como ser salva ali nem se quiser. Agora, é como ir para um lava-jato que não lava carros? Ou uma peixaria que não vende peixe? Como assim? Contratar um músico que não consegue tocar nada. Eu quero repetir, a maioria das igrejas na América, se você quiser ser salvo e nascer de novo, eles nem sabem o que é isso. Você está sendo melodramático, Jimmy Swäger, você... Não, desculpa, gente. Essa mensagem já faz quase 40 anos que foi ministrada. Parece... Lembra que eu falei para vocês? Talvez você, no início, você que ficou até agora, está assistindo comigo até agora esse react. Essa mensagem foi pregada quase 40 anos atrás e ele está fazendo essa pergunta e eu dou aula sempre. Estou aqui, online, no canal, no nosso seminário, no CETAR, presencial, viajo e essa pergunta você pode fazer na sua igreja para os 10 cristãos, para os 10 amigos seus, para os 10 não, familiares seus e congregue em alguma igreja. Por favor, escute. hoje, no Brasil. Bem atualizada. Mensagem bem atualizada. Você está sendo muito... Você está exagerando. Não estou, não. Uma das... Uma das igrejas mais poderosas da América. Se eu falasse a denominação, o mundo inteiro sabe quem é. ligou para o nosso escritório outro dia e disse será que você pode enviar alguém aqui para a nossa igreja para nos dizer o que significa ser nascido de novo. Deus nos ajude. Deus tem misericórdia. Eu não consigo imaginar uma igreja que não sabe nem o que é ser nascido de novo. Eu não consigo imaginar um púlpito onde algum tipo de evangelho é pregado dia após dia, semana após semana e a palavra nascer de novo não é mencionada e o homem se chama de teólogo com todo tipo de diploma no seu nome, graduado do seminário tal, mas nem sabe o que significa nascer de novo. Isso é uma alta traição espiritual. Isso é alta traição espiritual. No exército eles seriam mortos. no exército eles iam ser colocados em uma fila e seriam fuzilados. A maioria das igrejas na América se você disser aleluia eles não sabem do que você está falando. Eles não entenderiam a sua vulgaridade, a sua obscenidade. o que se prega ali é obsceno. Eles não sabem o que é. Eles entendem jogos de bingo. Eles sabem como dançar muito bem, mas eles não entendem o que é o aleluia, o que é o louvado seja Deus, como agradecer a Deus, glorificar a Deus. Eu não iria a uma igreja assim. Eu não apoiaria uma igreja assim. Eu não iria a uma igreja assim. Eu não ia pisar numa igreja assim. E se eu estivesse em uma igreja assim, eu ia sair de uma igreja assim. E encontraria uma igreja em algum lugar, não importa se é um prédiozinho pequeno que fica em um bairro ruim, onde as pessoas glorificam a Deus e glorificam o nome de Jesus. E o pregador prega a palavra de Deus e prega sem medo e prega sem favorecer ninguém e prega exatamente de acordo com a unção e o poder de convicção do Espírito Santo. E eu iria para aquela igreja. O que diferencia a igreja de um clube social qualquer? O que diferencia a igreja de um clube social qualquer? ou de um salão de exibição? É o Espírito de Deus. O Espírito. A glória. O poder. Você sabe do que eu estou falando, pastor? Você sabe do que eu estou falando, pregador? Você entende do que eu estou falando, evangelista? Se você está saindo para pregar e você não tem o Espírito, você pode ter um milhão de coisas, mas você não sabe nada de pregar até que você tem o Espírito do Deus Todo-Poderoso. O Espírito que enche o coração da pessoa. O Espírito que enche a vida da pessoa. O Espírito que faz da igreja um lugar diferente de todos os outros lugares da terra. O Espírito do Deus Todo-Poderoso. Você entende, você não pode nem adorar sem o Espírito. Pois é impossível adorar sem o Espírito de Deus. Você pode ir para a igreja e ser mais um ali no meio e ser usado como um dos números que eles contam. Mas não há como adorar sem o Espírito de Deus. Eu te desafio a louvar sem o Espírito de Deus. Não tem como. Infelizmente em muitas das nossas igrejas pentecostais está chegando ao lugar que muitos deles não todos glória a Deus mas muitos deles sabem pouco a respeito da unção do Espírito e o poder de convicção do Espírito Santo. Eu fiquei chocado enquanto orávamos há um tempo atrás e os músicos cantavam e o Espírito se movia e eu escutava os pregadores adorando e eu pude eu pude ouvir algum deles dizendo obrigado Jesus obrigado Jesus e outros dizendo glória a Deus e outros dizendo aleluia aleluia glória a Deus e eu disse diabo hoje o avivamento vai vir aqui em São Diego vamos ver o mover do Espírito Santo em São Diego o Espírito de Deus vai se mover aqui e tocar vidas e corações e as pessoas vão ser salvas e crentes cheios do Espírito Santo e vamos ver pobres curados e pessoas libertas pelo poder de Deus em São Diego graças a Deus e IV e nós vamos ver o Espírito Santo Eu ainda não vi o diabo lutar contra um culto como ele lutou contra esse Você não tem a menor ideia E quando isso acontece Eu penso que eu quase não vou vencer Glória a Deus Todas as vezes, Deus nos dá um derramar do Espírito Santo Eu acredito no sobrenatural Eu acredito em um Deus que responde oração Acredito em um Deus que faz milagres Eu acredito em um Deus que pode todas as coisas Eu acredito na manifestação do poder de Deus Eu não acredito que tudo aconteceu ontem e um pouco pode acontecer amanhã E nada está acontecendo agora Eu acredito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre Eu quero te contar Eu não sei se eu devo dizer Porque talvez alguns de vocês não vão entender Pois é muito simples Mas Deixa eu falar para você Eu estava orando outro dia E eu estou no lugar que eu tenho que orar a metade das vezes agora Para vencer, não é? Em primeiro lugar, eu não sou muito inteligente E eu preciso dele para me guiar Eu não sou inteligente demais como você é E eu preciso da sabedoria dele Temos uma reunião de oração Todo sábado à noite em nossa igreja Quando centenas de pessoas vêm orar para os cultos à noite A igreja tem crescido muito E em sete anos Começou do nada Vamos dizer assim E agora tem quase seis mil membros De qualquer forma Estávamos passando por um ataque das trevas E isso não é algo estranho Acontece o tempo inteiro Mas foi bem severo E nossas tentativas de fazer o que Deus tinha nos falado para fazer na evangelização do mundo E eu não vou falar para você Sério Todo plano Nem a França sabe de tudo Mas eu estava orando E Eu tinha começado a falar para o Senhor Eu não consigo fazer isso, Deus Os poderes das trevas iam aumentando Queria levar o evangelho ao mundo inteiro para parar isso Por períodos de semanas Eu dormi muito pouco Eu acho que não dormi Nas últimas 48 horas E eu Disse ao Senhor Eu disse E eu subi as escadas Nós temos um balcão que parece uma ferradura E eu disse Senhor Eu não sei o que fazer Eu não tenho as respostas Eu não sei como fazer E parece que o mundo inteiro está contra nós E eu não sei como explicar Mas eu tive três visões em minha vida E duas delas foram nos últimos 18 meses Foi algo muito rápido Não durou muito tempo Mas eu vi a sua mão Parecia estar naquela visão Ser duas vezes maior do que a minha E veio e segurou o meu braço Meu braço esquerdo No qual eu uso esse Pequeno reloginho De 35 dólares Swatch Watch On E eu vi chegando devagar E colocou a mão aqui em minha volta E eu tenho um pulso bem grosso Porque eu toco piano E meu pulso é grosso E muito forte E aquela mão Colocou os dedos em volta do meu pulso E circulou o meu pulso completamente Até se tocarem do outro lado E eu senti como se fosse um ferro Mas ainda assim não havia pressão alguma Eu não devia ter contado isso Porque eu sei que A maioria de vocês não podem entender Mas Estava tão firme E ainda assim eu sabia que nada podia quebrar Eu sabia que a mão que estava no meu pulso Nada podia remover aquela algema de ferro dali E ainda assim não havia dor Não senti nenhum Tipo de pressão Então ele falou comigo e disse Eu estou te segurando Aleluia 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 Aquilo foi há mais ou menos seis meses atrás Eu não sabia o que estava por vir Eu não tinha a menor ideia Que O teste que o ministério passaria por ele Nos próximos meses Estou machucado Mas não estou preocupado Ele disse Que eu estou nas mãos dele Eu sei que ele tem força para me livrar disso Eu acredito no Espírito Eu opero pelo Espírito Toda mensagem que eu prego Eu clamo Eu choro E digo Deus O que é que o Senhor quer que eu entregue a esse povo E às vezes Ele me deu uma palavra tão dura Que eu disse Senhor eu não posso dizer elas E ele disse Eu te dei uma boca Eu vivo pelo Espírito Eu só vivo no Espírito Eu vivo com o Espírito No momento que eu digo qualquer coisa Que está errado Que está meio fora De temperamento Vocês sabem do que eu estou falando O Espírito vem sobre mim Eu sinto imediatamente Ele diz não E eu fico quebrado Por ter que falar isso Me machuca ter que dizer isso Eu fico triste por dizer isso Mas ainda assim Ele precisa Me repreender constantemente O Espírito Ela disse A glória se foi de Israel Eu quero que você olhe para a igreja Por um instante O Espírito A igreja O mundo O que é a igreja? Primeiramente eu quero dizer O que ela não é A igreja não é um animal Físico, material Ou político Quando a igreja se torna Um animal político Então já não é de Deus A definição de igreja É muito simples É um grupo de pessoas Chamados para serem diferentes Que foram transformados E receberam vida De Jesus Cristo Jesus mesmo disse Jesus mesmo disse Que se a sua igreja Só tem dois ou três ali dentro Que se tiver somente Dois ou três ali Então temos alguns pastores Aqui pioneiros Que estão começando Uma nova obra Quando você tiver duas pessoas Deus reconhece a sua igreja Aleluia Ele disse que se dois ou três Estiverem juntos Em meu nome Não ao nome do Papa Não no nome de Roma Não no nome do Swagger Não no nome do Batista Não no nome das Assembleias de Deus Não dos Metodistas Não dos Nazarenos Mas em meu nome Jesus O Senhor O Rei dos Reis O Primeiro e o Último O Alpha e o Omega O Começo e o Fim Criador do Homem E que dá a vida eterna Que batiza com o Espírito Santo Se estiverem juntos Em meu nome Aonde? Aonde? Aonde nos ajuntamos? Em um prédio Com uma cruz no topo? Talvez com o sino Talvez com o sino no topo? Talvez tenha um órgão? Não Qualquer lugar Qualquer lugar Eu estava em um país Que eu não vou mencionar o nome É comunista Acabou de virar comunista Tínhamos viajado a noite inteira O dia inteiro Isso é lindo Eu entrei ali no saguão do hotel E um homem que é negro E um homem que é negro como a noite Chegou perto de mim e disse Eu vou estar no seu quarto hoje a noite E quando ele se foi O homem comigo disse Ele está Com a KGB Eles não chamavam de KGB lá Mas era a KGB Segundo o serviço espião Da Rússia E eu falei Você está brincando, né? E ele disse Não estou Mas ele é salvo Cheio do Espírito Santo E eu perguntei Você está falando sério? Ele falou Estou Naquela noite ele veio com a sua esposa Imediatamente ele entrou e disse assim Como vai a Jennifer? Eu olhei para ele E ele disse E o Gabriel e o Mateus Se você não os conhece São nossos netos E eu disse Estão bem? Eu perguntei Como você conhece A Jennifer Gabriel e o Mateus? Ele disse Eu te escuto pregar toda semana Ele disse Meus homens Me trazem Fitas Cassetes Toda semana KGB Ele disse Ele disse Nós nos ajuntamos em minha casa 50 75 pessoas Tomamos conta da sala inteira Fechamos as cortinas Desligamos a luz Colocamos a fita no videocassete Para passar na televisão E eu perguntei Aonde você conseguiu um videocassete? Ele disse Maramar Gaddafi Foi quem me deu Só para explicar aqui Para os novos Que estão assistindo E não sabem Que é um videocassete O videocassete era Um aparelho Que transmitia As imagens Antigamente Mais ou menos Desse tamanho aqui Aí aquela fita VHS Também falha a memória Desse tamanho Mais ou menos O tamanho da minha bíblia Colocava dentro Do videocassete E ela passava E bobinava Mais ou menos Essa aqui É a cassete Outra é Vídeo Essa cassete Aqui Igual Essa daqui Minha antiga É mais ou menos Vou tentar mostrar Aqui Era antigamente Parece Parece Era chove Mais ou menos Uma videocassete Era Tipo A O O Do vídeo 7 IHS Era mais ou menos Uma dessa Mas Gigante Do tamanho Dessa bíblia Aqui Imagina Aquela época Você vê a tecnologia mudando como que é, hoje talvez essa daqui poucos poucos conhecem poucos conhecem imagina a VHS mas os mais antigos que estão conosco aqui conhecem com certeza muito obrigado dessa versão e não esqueça de deixar aí o seu like curtir e compartilhar vamos lá e eu disse aquele que está na Líbia é ele me deu para tocar propaganda comunista ali mas nunca tocou uma propaganda comunista, toca as fitas do evangelho de Jesus Cristo e as pessoas estão sendo salvas e cheias do Espírito Santo e curado pelo poder do Deus Todo-Poderoso e eu estou escutando isso tudo e eu fiquei perplexo e eu pensei assim senhor, eu nunca precisei discernir espíritos tanto quanto agora será que ele está armando para mim? você precisa saber quando eu vou para um outro país não é como se você estivesse indo a um outro país não é mais assim e eu estava preocupado ele sabia mais de mim do que eu sabia de mim ele sabia todas as palavras certas e eu fiquei ali eu sentia a presença de Deus eu pensava que era a presença de Deus e antes de irmos embora ele disse olhe por mim porque se me pegarem vão me matar se você me ver na rua finge que não me conheça e eu disse aí dava para ver eu falei você pode orar você pode orar enquanto nós vamos embora agora e ele disse sim e naquela hora a esposa dele estava com ele ela levantou as mãos e começou a orar em línguas e ele começou a orar eu queria que a União Soviética pudesse ter ouvido ele eu queria que aqueles comunistas pudessem ter ouvido eu queria que o chefe da KGB tivesse ouvido ouvido aquele homem orar clamando a Deus e no poderoso nome de Jesus o poder de Deus veio naquele lugar ali dentro daquele quarto de hotel hotel a igreja aconteceu a igreja estava em operação aonde estiverem juntos em meu nome ali eu estarei no meio de vocês e a noite fomos para uma casa e a igreja aconteceu de novo desde aquela época alguns daqueles homens estão na prisão e outros mortos mas a igreja aconteceu eu preguei para eles e eu nunca me senti tão pequeno me senti tão insignificante como você se sente pregando para homens nós pregamos e falamos muito disso mas eles estavam correndo risco de vida alguns deles sabiam que iam morrer e morreram já me disseram que alguns realmente morreram alguns agora estão apodrecendo na cela de uma prisão eles sabiam eles sabiam eles disseram fecharam nossas igrejas colocaram muitos de nós na cadeia esse aqui acabou de sair esse aqui acabou de sair o irmão tal e tal morreu mataram ele algumas semanas atrás o mataram mas aquele líder se levantou com lágrimas no rosto depois que eu terminei de pregar minha mensagenzinha eu não senti que era digno de pregar para homens assim mas ele disse Jimmy irmão Swagger ele disse temos visto mais pessoas salvas mais pessoas cheias do Espírito Santo do que já vimos antes quando você voltar para a América diga a igreja e ele falou o nome do seu país que nós não estamos mortos que nós não estamos mortos estamos vivos estamos vivos você não pode matar a igreja do Deus vivo porque ela é uma igreja gloriosa sem mancha ou mácula lavada no sangue do cordeiro a igreja é dele a igreja não é minha e é por isso que eu choro soluço clamo me dê sua mensagem porque a mensagem é dele eu sou apenas o mensageiro inconsequente incapaz mas não sou a mensagem ele é a mensagem a igreja é dele sobre essa rocha eu construirei a minha igreja e ele nos disse leve minha mensagem ao mundo inteiro leve para o homem negro para o homem amarelo para o homem vermelho para o homem branco leve para o mundo inteiro sabe porque temos visto tanta gente na América Latina em São Salvador não é o Salvador algumas semanas atrás o estádio cabe cabe 65 mil pessoas sentadas e colocamos quase 100 mil pessoas ali no domingo sábado à noite haviam 90 mil pessoas lá e quando você vê isso aparecer na televisão as arquibancadas estavam cheias e as pessoas estavam nas árvores tentando ver o que estava acontecendo e o meio de campo estava cheio de gente eu não estou falando de pessoas sentadas não em pés um colado no outro um do ao lado do outro eles subiram numa plataforma ali eu achei até que a plataforma ia cair vindo porque estavam famintos por Deus famintos por Deus e Deus me disse ele falou leve a toda a terra leve a toda a cidade e ele disse pregue uma mensagem pregue Jesus pregue que Jesus salva que Jesus cura que Jesus batiza com o Espírito Santo Jesus é vitorioso Jesus é a luz Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus está voltando se tem algum repórter aqui isso é água viu é pipoquinha a igreja é um organismo vivo que foi tocado por Jesus Cristo e ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer não é um animal terrestre ou político ou material é um organismo espiritual que recebeu vida somente de Jesus Cristo em uma grande cidade eu vou te dar uma ideia do que a igreja realmente é em uma grande cidade o garoto me disse isso ele me disse aqui no meu escritório ele estava lá de terno e gravata bonito bem vestido e ele me contou uma história que é impossível a não ser por Deus viciado em heroína eu li outro dia que não existem viciados em heroína com 30 anos todos morrem antes estava viciado e ele disse que um domingo à noite ele entrou em seu carro já estava muito distante satanás te leva a um lugar onde você não tem mais nada nada está sobrando você não tem mais nada ele odeia você você pode amaldiçoar o nome de Deus com tudo que você tem você pode até beber todo o licor que o inferno te oferece você pode zombar do chamado de Deus e satanás ainda te odeia porque Deus ama você é por isso que ele te odeia ele entrou no carro dele e começou a dirigir ele tinha em um pedaço de papel oleoso papel oleoso heroína suficiente aquele pó branco para acabar com a sua vida para se suicidar para entrar na eternidade e ele disse irmão Swagger chorando muito ele disse eu já não aguentava mais eu não aguentava mais e ele disse eu tinha ido para a igreja atrás de igreja eu tinha tentado mas nada adiantava eu já tinha descido até o altar já tinha me ajoelhado até ali já tinha feito parte de grupo já tinha assinado o nome cumprimentado a mão do pastor e do padre mas eu saia da mesma forma que eu entrei e ele disse nesse domingo à noite dirigindo 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 chorando chorando soluçando e ele falou olha para mim agora eu tenho 185 libras mas naquela época eu tinha menos de 130 eu estava apenas pele e osso eu estava morrendo sabe cada vez mais eu estava morrendo e ele disse Deus eu não sei nem como orar eu nem sei se o Senhor existe mas se você existia me ajude nessa noite porque eu não estou aguentando mais isso estou morrendo chorando muito e com aquele pó branco e agulha nas mãos ele viu um prédio as luzes estavam acesas era meio tarde mais ou menos 10 da noite eles não acreditavam em um cu de 45 minutos para andar rápido ir para cá assistir Miami Vice ele parou o carro saiu estou falando da igreja entrou o culto tinha acabado de acabar mais ou menos 40 pessoas estavam de pé ali ele entrou ali perguntou onde está o pregador um outro homem olhou para ele e perguntou qual deles glória a Deus essa é uma igreja pentecostal de verdade púlpitos profissionais não são de Deus olha eu devia pegar leve com vocês aqui alguns de vocês acabaram de pegar seu bolo você não está acostumado com a cobertura um deles virou e disse aquele é pregador aquele é pregador aquele é pregador aquele é pregador e aquele é pregador eu sou pregador o que você precisa e ele disse eu estou viciado em heroína um pregador disse glória a Deus aleluia bom o que você está dizendo Jimmy Swagger eu estou dizendo que a igreja não tem que ser um culto de referências nós não temos que referir os bêbados para os alcoólatras anônimos nós não temos que repassar os nossos loucos para os psiquiatras nós não temos que repassar os que estão posestos pelos demônios para um asilo de loucos nós temos que ter o poder do todo poderoso Deus pois Jesus disse que o Espírito de Deus está sobre mim pois ele me ungiu para pregar o evangelho para o pobre curar os quebrantados de coração e libertar aqueles que estão presos e trazer a liberdade aos cativos e ele se ajoelhou ali no chão e eles expulsaram todo o demônio dele qual é a verdade isso não se encaixa na sua igreja não se encaixa no seu púlpito não se encaixa na sua plataforma mas impuseram as mãos nele e falaram em nome de Jesus Cristo tomamos autoridade sobre todo o espírito maligno e ordenamos que os demônios saiam ordenamos que o diabo suma ordenamos que drogas sejam quebradas ordenamos que todo demônio saia dele ele disse Jimmy Swagger isso foi mais ou menos às dez dez e meio estava salvo dez e um eu estava liberto na verdade então às dez e meia eu estava liberto quando eu fui salvo eu fui liberto e ele disse eu não pude explicar mas todo demônio saiu de mim eu sabia que eu estava livre eu sabia que eu estava livre quando chegou onze da noite eu estava orando em outras línguas e o espírito de Deus me capacitava Jesus me batizou no espírito santo estou falando da igreja quando eu digo igreja alguns de vocês pensam em algum prédio bonito não faça isso você pensa em uma mulher gorda se levantando e cantando você pensa em um pregador falando assim meu amado querido a maioria das igrejas hoje não tem nada a ver com a igreja verdadeira no livro de Atos a igreja é primitiva ele disse que à meia noite ele disse que às dez eu entrei dez e meia eu fui salvo e liberto onze da noite eu fui cheio do espírito santo onze e meia eu estava tão bêbado que eu nem sabia onde eu estava não em qualquer tipo de bebida alcoólica ou Jack Daniels ou nada assim mas no espírito no espírito o espírito o espírito o espírito Pedro disse esses estão bêbados mas não como você pensa porque é a terceira hora do dia mas isso é aquilo que foi dito pelo profeta Joel eu sou como um homem demente não é mesmo isso não soa como igreja você diz isso me deixa com medo bem se estivéssemos no negócio de vender algodão doce algumas igrejas iam estar bem vendendo algodão doce mas quem sabe beijos ou talvez a sociedade do chá rosa das mulheres mas esse não é nosso negócio nós estamos nos negócios de libertar os cativos estamos no negócio de curar os quebrantados de coração estamos no negócio de libertar os cativos quando os estudantes da escola bíblica do D. Elmuri saíram para praticar evangelismo quando eles voltavam ele perguntava a eles quantos foram salvos e quantos ficaram nervosos se eles não forem salvos vão ficar nervosos quando minha mãe foi batizada no Espírito Santo ela dançou a igreja inteira não desliga esse televisor não deixa ele ligado tinha um homem cego na igreja que ela não gostava dele ele não tomava banho sempre e a minha mãe não gostava dele a minha mãe queria que eles estivessem em uma outra igreja minha mãe expressava os sentimentos dela em alta voz às vezes minha mãe fazia isso mas quando Jesus encheu ela com o Espírito Santo quando ela chegou ali ela estava abraçando aquele cego orando em outras línguas glória eu estou falando da igreja eu estou falando de aleluia eu estou falando de louvar a Deus eu estou falando de pessoas sendo salvas estou falando de pessoas serem cheias do Espírito de corpos doente sendo sanados estão falando de vidas transformadas e da igreja eu tenho que acabar eu tenho que acabar eu tenho que parar eu tenho que parar o Espírito a igreja e eu tenho que falar mais uma palavra da igreja diabo faça o que você quiser amaldiçoe a igreja sopre ela grite com ela faça tudo o que você quiser contra ela traga todo o demônio contra ela traga o mundo inteiro contra ela traga todo o inferno contra ela mas Jesus diz que essa igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela porque está construída em uma rocha a igreja nunca vai falir a igreja nunca vai ser parada a igreja nunca vai enfraquecer e nunca vai mudar o que é a igreja do Deus vivo construída na rocha e não há outra rocha como o nosso Deus aleluia espírito a igreja o mundo eu não gosto de falar disso do mundo o mundo é o maior inimigo da igreja João disse João amado ele disse algum homem ama o mundo o amor do pai não está nele Paulo disse saia do meio deles saia do meio do mundo e seja separado diz o senhor e eu vou recebê-lo João disse que você não tem como amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo nós pregadores usamos um terro mundano o que é mundano você vai ouvir isso de cristãos que se importam ele as vezes dizem ah isso é mundano demais a igreja está abraçando o mundo o que eles estão falando o que nós estamos falando o que é mundano e como você define não é legalismo mundano é qualquer coisa que não é criado por Deus pense nisso por um instante mundano é qualquer coisa que não é de Deus mundano não é esse mundo aqui não está falando a respeito da fazenda quando João disse não ame o mundo nem as coisas desse mundo ele não estava falando a respeito das árvores das pedras dos rios dos lagos da grama das flores da terra das montanhas dos montes não era disso que ele estava falando ele estava falando do espírito do mundo veja bem quando o homem caiu esse mundo estava o sistema do mundo foi tomado por satanás então é o sistema do mundo que a igreja está guerreando contra a igreja é como se fosse uma colônia nesse mundo o apóstolo Paulo usou esse termo em filipenses no grego significa eles entendiam perfeitamente quando Roma subjugava um país ímpio que não era de Roma eles construiam uma pequena colônia romana ali que era exatamente como Roma eu não digo de prédios eu digo a maneira como Roma operava e tratava de coisas para que se sentisse em casa a Grã-Bretanha copiou as maneiras romanas e quando colonizavam um país eles faziam uma pequena parte britânica naquele país não era grande apenas uma pequena parte mas tudo ali era feito como se fosse feito como se estivesse sendo feito em casa na Grã-Bretanha Paulo está dizendo que quando Jesus nos salva a igreja se ela está se encontrando em paz de Roma se está se encontrando em grande estádio ou se está se encontrando em um prédio algum lugar tem que ser uma colônia do céu e o sistema do mundo não tem que intervir nessa colônia do céu na terra entendeu eu quero explicar a palavra carnal carnal toda vez a gente pensa que é algo ruim mas não é sempre ruim comer é algo carnal pode ser bom ou ruim de acordo com o quanto você come muitas coisas todas as coisas que não são espirituais são carnais não quer dizer que estão erradas devem até ser neutras mas o espírito do mundo vai destruir a igreja o que você quer dizer com o espírito do mundo dizemos quando a igreja começa a agir como o mundo e já não age mais como o céu nós temos que agir como o céu olha quando eu estou aqui pulando gritando louvando o céu está fazendo a mesma coisa você quer dizer você não está falando de ser olha o livro de apocalipse todas as vezes que João nos levou para o céu estão sempre cantando gritando louvando clamando o tempo inteiro essa é a razão pela qual quando louvamos é um eco do que está acontecendo no céu mas a igreja começa a agir como o mundo se parecer como o mundo soa como o mundo ao invés de uma colônia do céu quando o mundo pensa que você está maluco que a sua igreja está louca eu não estou falando de coisas ridículas feitas por as vezes nós cristãos somos ridículos e loucos estou falando de coisas espirituais provadas pelo espírito provadas na bíblia estão na escritura o mundo pensa que você está maluco o mundo os repórteres eles não me entendem quando vou para a américa central pregar para a américa do sul europa asia africa você gasta esse dinheiro todo na televisão isso é uma perca de dinheiro porque o evangelho para eles é um desperdício para alguns deles eu tenho que andar rápido aqui eu tenho que te falar isso e ir embora quando a igreja vai até o mundo e traz o mundo para dentro da igreja e diz olha como isso é bom olha como a cor tem feito cervejas gostosas você está ouvindo ah mas eu prefiro a Budweiser ou eu estou indo assistir o último filme que saiu não tem nada de errado com um projetor e uma tela e filmes não tem nada de errado com isso mas como aquilo é usado está errado você entra no mundo e o mundo entra em você e isso mata a igreja isso destrói a igreja muitas pessoas não gostam que eu pregue assim olha mulheres escutem como membra da colônia do céu vista-se apropriadamente e homens como membros da colônia do céu não avance sinal com as suas mãos e mantenha os seus olhos onde eles devem estar você pode dizer Jimmy Swag você é meio brusco eu sei mas você nunca vai esquecer o que eu disse vocês estão me entendendo você pode dizer bem eu não gosto da maneira que você prega eu não posso fazer nada com isso fala com o meu chefe eu posso pregar mais duas horas mas eu não vou parar aqui mesmo no meu escritório outro dia outro dia no meu escritório o Doni o Doni chegou e falou pai eu quero te apresentar para esse irmão ele me apresentou para um jovem muito bonito que eu nunca tinha visto antes e ele disse ele é um guitarrista principal e falou o nome de um dos mais conhecidos dos grupos de rock do mundo e eu disse da maneira errada ele era o guitarrista principal de um dos grupos de rock mais famosos do mundo e eu acho que eu olhei para ele umas duas vezes esse grupo era tão ruim que os grupos ruins chamavam eles de ruins olha se eles não entrassem no palco bêbados e drogados drogados e bêbados eles não estavam no palco a motivação deles era motivar quantas crianças eles podiam influenciar para o mal eu olhei para ele e eu perguntei assim você está salvo ele falou sim cheio do Espírito Santo e pregando e eu disse pelo meu programa de televisão não eu estava pronto para gritar eu gritei assim mesmo mas ele disse não não irmão suega se eu tivesse assistido seu programa eu tinha dado uma bicuda no televisor e eu falei na igreja e ele disse não eu falei então como você foi salvo e ele disse uma garotinha escreveu uma carta para mim ela tinha 13 anos de idade e ele disse eu estava tão drogado o tempo inteiro tinha fumado maconha ou qualquer outro tipo de droga cocaína e ele falou eu só lia minhas cartas uma vez por mês e eu abri essa carta uma carta com a letra grande e falou o nome não era John Doe mas ele disse John Doe estou orando por você Jesus ama você e ele quer te salvar e eu disse joguei aquela carta no canto e bebi mais um pouco de cachaça e mês que vem quando eu abri eu vi outra carta dela Jesus te ama e ele quer te salvar eu estou orando por você ele disse eu fiquei nervoso joguei joguei no canto e no próximo mês eu estava procurando eu vi uma outra carta dela ali João ela falou estou orando por você e temos outras pessoas orando por você Jesus pode transformar sua vida ele falou não joguei fora e coloquei no bolso naquela noite ele disse que subiu no palco e as luzes estavam fortes e a fumaça também e aquela música terrível gritando a orelha dele ele falando que você tem que ficar bêbado e drogado para escutar aquilo e ele disse lá estava eu com 95 mil watts ali na minha guitarra e eu e eu começava a tocar e ele disse que me sentia tão ruim que eu queria até morrer e eu estava de pé ali me xingando xingando todo mundo xingando aqueles meninos e tocando algum tipo de gritaria no microfone e ele disse tocando uma música na guitarra naquela noite ele disse que falou para si mesmo Deus você realmente me ama será que aquela garota me disse a verdade será que ela realmente está orando para mim e tudo isso acontecendo enquanto eu estava tocando será que o senhor pode mesmo me salvar senhor o senhor pode me salvar estou tão cansado de drogas de maconha estou tão cansado ele chama de baseado estou cansado baseado estou cansado dessa droga toda eu estou cansado de tudo isso o senhor pode realmente me transformar agora eu estou falando agora enquanto estou tocando ele disse Jimmy swagger bem no meio da música Jesus Cristo mudou meu coração salvou a minha alma ele disse eu não sei se a igreja acredita ou não mas eu sabia que estava salvo ele disse que pela primeira vez na vida dele ele disse algo veio sobre ele e algo veio na vida dele como nada que nenhuma maconha ou uma outra droga podia ter dado a ele ele disse quando o show acabou eu saí dali desconectei minha guitarra e disse ao chefe eu não toco mais acabei de encontrar a Jesus Cristo eles pensaram que ele estava drogado eu acabei de encontrar o rei dos reis senhor senhor e ele disse swagger eu nunca mais voltei pra lá nunca mais eu sou salvo cheio do Espírito Santo estou pregando o evangelho é isso que Jesus pode fazer por você por favor me perdoe por pregar muito abaixe sua cabeça por favor pai eu te amo eu te louvo e te agradeço querido Deus eu estou te pedindo pelo poder do Espírito Santo para se mover nesse lugar nessa noite para trazê-los pra casa traga-os pra casa senhor eu dependo totalmente do senhor totalmente amém com a cabeça baixa e os olhos fechados boa essa mensagem quantos aqui nessa noite olha eu sei que eu disse de uma forma ruim mas eu fiz o meu melhor eu estou te dizendo ele vai te dar a vida eterna meus irmãos meus amigos acabamos de de assistir uma mensagem poderosa uma mensagem em que fala aos nossos corações espero que você tenha gostado comente aí que Deus falou seu coração comente essa mensagem inclusive muitos de vocês já estão comentando dizendo que essas mensagens te encorajaram te encorajam te fortalece te auxilia te ajuda uma mensagem pregada com clareza uma mensagem pregada com unção uma mensagem pregada com 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 glória cheia de da presença de Deus uma comunicação que fala aos corações cheia do Espírito Santo é desse tipo de mensagem que precisamos ouvir falando a verdade mas mesmo assim você aceita porque ela é carregada com a presença de Deus e fantástico que não falte isso nas nossas vidas Deus possa abençoar sua casa sua vida sua família tá bom não esqueça de curtir comentar e compartilhar se você quiser assistir mais vídeos como esse é só você ir na nossa playlist do nosso canal tem centenas de vídeos que vão lhe auxiliar tudo bem se você desejar fazer um curso básico em teologia médio em teologia bacharel livre em teologia mais de 40 disciplinas e um curso de aprenda a pregar oratória e interpretação bíblica é só você acessar o nosso site o geocanceleitodos.com.br e será uma satisfação ser seu professor um abraço obrigado e não esquece de curtir compartilhar e se inscrever tá bom não só pra relembrar estamos ao vivo aqui tá bom estamos ao vivo aqui estamos ao vivo aqui estamos ao vivo com em todas as nossas redes sociais bom estamos ao vivo deixa eu ver aqui obrigado Deus abençoe estamos ao vivo obrigado a todos os nossos irmãos que estão ao vivo obrigado Angela obrigado irmão Juliano Victor enfim Deus abençoe aos pregadores aos amantes da palavra de Deus por esse react aqui obrigado a todos que estão no canal Teologia Alcança todos Deus abençoe